Viu! 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 Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, sou educador do projeto Educando Com Música e Cidadania. Antes de começar esse vídeo, peço que vocês assistam os vídeos anteriores para ter um melhor entendimento do assunto, ok? Vamos lá! No vídeo de hoje, será outra atividade com as figuras musicais. Bem, para fazer atividade, vocês precisam cortar algumas folhas e pintá-las para ficar um pouco mais fácil. Então, cada cor é uma figura musical, como a verde eu fiz como a semibreve, a mínima amarela, a azul a semínima e a vermelha a colcheia. Neste exercício, iremos escutar uma música e identificar batendo no papel as figuras musicais. A clã... O que é uma coisa? O que é uma coisa? A trífenda ,, por exemplo, a Vitória, o Fíjã, o Fíjã e a Apti, o Fíjã e a Milagro, a Mulher, o Fíjã e a Cristói, o Fíjã e a Milagro, a Milagro e a Milagro e a Milagro. Tchau, tchau.